Oi, oi, família! Tudo bem com vocês? Então, bom, gente Hoje, por um milagre divino Minha mãe está gravando comigo Oi, mãe Gente, ela vai gravar um vídeo De Minha Mãe Responde Exatamente Eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram Vocês mandaram muitas perguntas pra minha mãe responder Porque eu falei que ia ser a Minha Mãe Responde E eu não sei ler as perguntas Porque a gente tem uma surpresa agora, já, daquele bacozinho Meu pai que separou, minha mãe está muito feliz com isso Porque minha mãe não é uma pessoa ansiosa nem curiosa, né, mãe? Mas antes da minha mãe começar a responder as perguntas, gente Vão deixando o like já Se inscrevendo aqui embaixo no canal Ativando o sininho pra não perder nenhuma novidade Porque é muito importante, já que eu posto vídeo todos os dias E se você já é inscrito E não recebe as notificações Você desativa o sininho E ativa de novo, tá bom? Então vamos lá, vou pegar aqui o meu celular pra gente começar A responder as perguntas Porque meu pai encaminhou tudo pra cá Então, né, vamos lá Primeira Nossa, gente, já começa assim Não gostei Tia, a Esmã já pegou alguém muito feio O tempo todo Ela se atrai por isso Muito feio, mãe? Ela não pode ver um carinha feio Gente, olha só A minha mãe tem um gosto muito peculiar Ela acha o rouco pitango bonito Então, ela acha alguém que eu pego feio Pra mim não é nada Pra mim não é nada Bem comunzinho, inclusive Todo mundo acha feio, filho Todo mundo acha feio Poxa Todo mundo acha feio Será que eu passo o tempo pra colocar foto de umas pessoas? Claro que não Não vai colocar foto de ninguém Mas ela... Todo mundo acha que ela acha feio Tipo o teu primeiro beijo, não? Não, olha só, gente Olha só O primeiro beijo foi ruim A gente não fala sobre ele Entendeu? E depois é isso Próximo Tia, você deixaria a gente pegar cinco meninas em uma noite? Não, gente Pegar cinco Pra que isso? Pior, umas dez, né? Cadê a seletividade? Não é nem questão de deixar Nunca Pra que isso? É de valorização Que desvalorização? É, se desvalorizar Pra que isso? Ficar pegando geral, gente Tem necessidade disso, não Não, acho que é desvalorização Eu só acho que é o caso Eu caso Se eu fico com alguém Em alguma festa Eu caso Não fico com mais ninguém Não tem muito o que eu fazer Ah, mãe Vai dizer que você não casava também Eu nunca saí assim Pra essas coisas, não Mas... Mas no grupo da internet Você casou com meu pai As pessoas esquecem Da mononucleose Tá aí Não falei nem claro sobre isso Pai, você vai quando a... Cucu, cucu Vai ter que cortar Próxima Vai logo Para de rir, cara Tia Simone Você ia desconfiar Porque a Ayaz era bi? Eu sempre soube Eu sempre soube Eu sempre falei assim Tem certeza que você é nessa patão, não? Porque pra mim Ela não é... Nunca Achei que ela fosse hétero, não Que doideira Próxima A Yasmin ajuda com as terapias de casa Tinha Ela pega água pra mim e faz café Nossa, sério isso? Toda vez que eu brigo com ela Porque ela não vai sair, ela arruma o quarto dela também Nossa, não Gente, olha só Eu... A Yasmin responde agora Não, calma aí Eu vou me defender Tá bom? Gente, olha só Realmente Eu não lavo uma cozinha Eu não lavo um banheiro Mas eu ajudo com tudo que eu posso fazer Não lavo uma louça Não faz uma comida Cara, de vez em quando eu lavo louça É E o tênis que você saiu no festival Uma semana atrás? Eu lavei um pé Um pé? Não lavo nem cadastro Nem palminha Nem o outro pé E ela não acha que vai sair hoje Eu vou lavar Assim que eu vou ouvir Eu vou lavar Mas enfim Eu ajudo sim E se eu não ajudo Eu trago meus amigos pra ajudarem Todos os meus amigos que meem aqui em casa Ela ajuda a olhar os irmãos dela De vez em quando Quando ela não tá no seu lugar Tô brincando, gente Ela ajuda a olhar os irmãos dela E ela pega Água e café pra mim o tempo todo Gente, que é bestudo, gente Próxima O que você diria pra Yasmin Se ela arrumasse o namorado hoje? Minha filha Vai viver Não se apega essas coisas não Não vale a pena Normalmente não vale Próxima Tia, o que a Yasmin faz Que te deixa com raiva? Você que vai falar? Hum Você que vai falar? Hum Eu sei o que você vai falar Eu não sei Tem tanta coisa Tô pensando em nada específico agora, não O que você acha que eu ia falar? Quando eu omito alguma coisa pra ela Ah, eu nem pensei nesse sentido Mas é A única coisa que me aborrece mesmo Que eu brigo com a Yasmin 99% das vezes É porque ela tenta Disfarçar alguma coisa da mente Omite alguma coisa E aí eu acabo descobrindo o que aconteceu Sem ela ter me contado Quando ela tenta modificar alguma coisa do que aconteceu Pra eu não brigar Aí que eu brigo Porque se ela me falar a verdade Pode ter sido o maior M da vida dela Eu não vou brigar Eu vou brigar Mas não vai ser do mesmo jeito Eu só vou falar assim Poxa Yasmin Por que você não pensou isso antes de fazer? Inclusive Mas não vou botar ela de castigo Não vou me alquerar Nem nada Inclusive, recentemente Quando a gente foi pro festival É... Eu e a gente menina A gente tinha sido barrado Porque a gente fez a doutorização dos nossos pais E tipo assim A minha mãe já tava muito estressada naquele dia E eu falei Cara, o que eu vou fazer? Eu vou pedir pra mãe da Amanda Dar um jeito Da gente conseguir entrar E eu vou me virar aqui sozinha Aí ela descobriu Que eu ia me virar sozinha E pedi ajuda pra mãe da Amanda Não pra ela Ela ficou muito brava comigo Mandei ela voltar pra casa E não me deixava ela sair Aí quando ela entendeu A besteira que ela fez Me pediu desculpas Ela voltou Eu vou deixar ela sair de novo Próxima Tia Simone Yasmin tá ficando com alguém Não A mãe é de as demoradas, gente E eu não vou passar sozinha Eu vou passar com as minhas amigas Tá ficando Sozinha Com Deus Sozinha Com a gente Tá ficando sozinha Nossa, muito triste, gente Muito triste Mas enfim Desde a mãe que tá chegando aí Eu não vou passar sozinha, né, mãe? É Eu vou passar com a gente Com as minhas amigas Com vocês Próxima Se sua filha voltar com mãe O que você vai falar? Ah, gente Pelo amor de Deus, né? Eu vou falar igual aquele menino de novo Minha filha Dois anos já Vai viver Tia, é verdade que a minha é bissexual? Sim Claro que não, mãe Claro que não Claro que não Próxima, tia Como você lidou com a minha é bissexual? Gente Como é que eu lidei? Eu falei assim Já sabia Foi exatamente isso Próxima Eu descobri que a minha é bissexual O que eu faço, tia? É... nada Sabe por quê? Sou a melhor amiga Sabe por quê? Ah, não Se fosse uma amiga Eu até entenderia Não, vai continuar sua resposta É... já aconteceu comigo E eu perdi a amizade Era uma amiga minha Uma pessoa que eu gostava muito Mas era sua melhor amiga? Eu fui contar pra ela E ela ficou pro namorado Não sei se até hoje Mas tipo A gente nunca mais falou Minha melhor amiga Se fosse a Amanda Eu contaria com certeza Entendeu? Agora de resto Eu pensaria É muito complicado Depende do grau O que eu contei pra uma menina Que ela foi corna E ela continuou Ficando Entendeu? Com a pessoa Então não adianta muito Aí é o que acontece Você acaba perdendo amizade Se a pessoa não te perguntar nada Se a pessoa não te perguntar nada Não deve entender nada Deixa pra lá, sabe? Não perdi amizade Nunca fui amiga do... Será dela? Então continuou Não perdi a nada Mas foi corna Tia, você deixa a reais morar sozinha? Manda beijo Meu nome é Luma Claro que não Manda beijo pra Luma Beijo, Luma Claro que não Por que ela dá que não? Você mora sozinha? É Só se for pra você botar fogo na casa Ela cisma com isso, gente Ela cisma com isso Primeiro que ela só tem 16 anos Pra que ela vai morar sozinha? Mesmo quando ela tiver 18, 20 anos Pra que pra morar sozinha, gente? Que isso, mãe? Quando dia 20, 20 anos Pra que eu vou morar sozinha? Ah, um dia Um dia Acho que a minha mãe É eu sair de casa Próxima Ainda bem que eu tenho geminho Porque eu sei que você vai sentir muito minha falta Você vai sentir mais Eu vou sentir mesmo, gente Porque eu sou muito frio aqui sozinha Eu vou ter que arrumar tudo sozinha Até parece que você vai querer sair de casa Pra morar sozinha Tentando fazer tudo sozinha Se virar sozinha Eu tenho muito medo, gente De ficar sozinha, né? Eu não fico nem muito no meu quarto sozinha Só que eu não preciso dormir mesmo Porque eu odeio ficar sozinha Se eu puder dormir na sala Mas você já praticamente me era sozinha aqui em cima Ah, mais ou menos, né? Ai, gente Ah, eu não tenho proteção de sair de casa tão cedo Próxima Se o nome da Iaz não fosse Iaz, qual seria? Yasmin Não É que você ia dizer Yasmin, mas Se não fosse Yasmin, mãe É porque quando eu tinha 7 por 8 anos Eu escolhi o nome dela Mentira, mãe E a senhora Beatriz Nunca? Seu nunca Maria Beatriz? Não Ela não lembra Quando eu tinha 7 por 8 anos, mais ou menos Daquela novela de Corpo e Alma Que a Daniela Pérez morreu O nome da personagem dela era Yasmin E eu achei esse nome muito lindo E aí eu falei com a minha mãe assim Quando eu tiver uma filha, o nome dela vai ser Yasmin E aí eu nunca botei nome de boneca com esse nome nem nada E aí, quando eu comecei a namorar o Breno Eu já falei com ele Ah, eu pretendo ter Eu falava que eu queria ter 3 filhos Se eu tivesse condições financeiras E Deus me presenteou com os 3 filhos Não que eu seja rica Mas me presenteou com os 3 E a primeira foi uma menina, como eu pedi E eu já tinha esse nome Eu falei assim Ah, quando eu tiver minha filha O nome vai ser Yasmin Durante a gravidez Eu ouvi muitas pessoas falando E Yasmin, Yasmin, Yasmin Quando a gente ia em consultas pré-natal e tal E aquilo até me deu uma balanceada E aí eu até pensei Tipo assim Ah, sei lá Acho que eu vou mudar o nome Vou botar Maria Eduarda Só que Maria Eduarda Era um nome assim Tipo de muita modinha na época Aí eu falei A maioria das pessoas que de hoje em dia Que tem 17, 16, 18 anos Se chamam Maria Eduarda Aí eu falei Cara, quer saber? Minha vida inteira Eu sempre falei Que o nome da minha filha É ser Yasmin Vou mudar agora não Vai ser Yasmin e ponto Eu não tinha nome pra menino Não tinha outro nome Era Yasmin mesmo E foi isso Só Yasmin Qual dos amigos meninos e meninas Qual você mais gosta? Amanda Não, mãe Não é tipo assim Uma pessoa É tipo Qual você mais gosta de meninos Ou de meninas? Qual dos amigos? Da Yara você mais gosta E das meninas? Amanda Dos amigos Amanda Nossa, que mentirosa Você gosta dos meus amigos Não, mas é qual você mais gosta? Tá, mas não foi nesse sentido Qual dois amigos? Tá no plural É pra escolher um Qual dos De todos os amigos que Yasmin tem Qual você mais gosta? Foi assim que eu entendi E menina? Tá escrito amigos E menina? É, meio confuso Tipo assim Deve ser um menino e uma menina Ou tipo Um pessoal de um grupo de amigos Não uma pessoa Ah, mas aí você for escolher Não sabe que é a Amanda É, então Eu prefiro falar só a Amanda Do que eu ficar me comprometendo Porque se eu for falar de menino Aí eu vou me comprometer Com o maior grupão Os outros vão entender Se eu falar só a Amanda Claro que não, mãe Fala com as meninas Que você mais gosta Com a sua amiga Fala As meninas que eu mais gosto Com a sua amiga Os meninos? Eu gosto do Manduka Não gosto do Hugo Tá, tô brincando O Hugo não gosto assim Ela não é Da Dudu e da Rafa, é A Dudu e a Rafa São menina agora? Não, você falou dos amigos Dois amigos e das meninas Beleza Tá bom Ok Por isso que vai ficar só com a Amanda Pra poder Respeito Essa confusão Respeito a decisão Vou chegar na escola Como assim a Tia Nua Nossa Duzu vai me xingar Vem cá Dá pena Próxima E as meninas Já bagunçam pela casa? Pela casa não Pelo meu quarto Sim Qualquer lugar que eu ande Por um pouquinho Assim, ando um pouquinho Tem papel de house no chão No sofá Na mesa Em qualquer canto Tem papel de house Por aqui É... No quarto azul Que é o quarto do secador Dá pra já Sem ter alguma coisa bagunçada No banheiro Nem sei o que isso É... Mas não sou eu Que escovo meu cabelo todo dia É... Deixa eu ver mais o que No meu banheiro Vi... Ela vai lá Rouba a minha escova Pra pentear o cabelo Deixa tudo cheio de cabelo No banheiro Na escova Então... Né? Bagunçou um pouquinho Você vê algum problema De reajustar amigos e ficantes Na sua casa? Não, gente Depende da pessoa Só... Tem uns que eu não gosto não Tipo... Né? Ela sabe de quem Que eu tô falando Então... Tá falando de amigos ou de ficante? Hum? Tá falando de amigos ou de ficante? Tá falando de ficante? Vou... Trazer amigos ou de ficante? De ficante eu prefiro Sempre quando tem algum trabalho Quando tem alguma coisa Eu venho geral pra cá Até quando não tem trabalho Ah, mãe, sai com os amigos Se não for sair, sai Tipo... Vai pro shopping Ela sempre marca pra poder ir De comer fora E tal Ela vai fazer encontro com os amigos Vai todo mundo pra cá Aqui é o que a gente vai bom saber Até quando a gente vai pra festa A gente vem pra cá Antes, mas depois É sempre pra festa Aqui O ponte de encontro É aqui em casa Então... De amigos, ok De ficante, depende Inclusive, hoje Entendeu? Hoje Vai vestir a gente pra cá Pra gente poder ir pra festa Enfim É... Ficantes Alguns ela não liga É Mas porque tipo assim Já trouxe alguns? Já trouxe alguns Dos que você trouxe Só teve um que eu não gostei É Ah, tá Uma Ai Enfim Você viu o vídeo também Tô nem adiantada Ela nunca foi com a minha Ah Vai cortar isso aí Não é nada Enfim É... Ela gosta Hoje em dia Um em específico A gente A gente Fica meio assim Mas eu gosto muito dele Ele é uma pessoa Importante pra mim Você também gosta dele Você tem rancinho Você gosta dele Não, não sou de ninguém não Ah, não tenho Ah, eu fiquei com rancinho Por um tempinho Meu pai inclusive brigou comigo Por eu ter rancinho dele Meu pai gosta mais dele Daqui Próxima O que você mais odeia No quarto da Yasmin A bagunça que ela faz Mentira Eu acho que ela não gosta Dos meus net Porque ela tem fotofobia E as luzes estão muito fortes Eu também Inclusive a minha penchadeira Não tá nem ligada no mais forte Porque se eu ligasse mais forte Você quer brigar comigo Próxima Yasmin E a Yasmin Contou sobre o primeiro beijo Não Mas ela descobriu É aí que a gente falou No começo desse vídeo Sobre o que eu mais odeio Que é mentira ou omissão Ai, ai Próxima A Yasmin Tem muito trabalho Questando isso aí Final de semana Não Não Porque tipo assim Eu converso antes Ela não inventa nada Assim de uma hora Tipo assim Quando meus amigos falam assim Ai Às vezes eu fico da ideia até Cinco da tarde Tipo assim Cinco da tarde Rafaela ontem Vamos sair hoje Falei amiga Não dá Porque eu tenho que preparar A cabeça da minha mãe antes Não dá pra chegar e falar assim Mãe, pode sair agora Não tem como fazer isso Mas eu preparo a cabeça da minha mãe antes Olha, mãe Pode sair pra tal lugar Vai tal pessoa Vai ser tal horário É, tem que arrumar as coisas dela antes Então E ela fica procrastinando Ela sabe Se ela não arrumar Ela não vai sair Ai se chamarem ela em cima da hora Não vai dar tempo De ela arrumar tudo Eu não vou deixar ela sair Então Eu preparo as coisas antes Gente Porque a minha mãe sempre pediu Pra avisar pra ela As coisas antes E dar todos os detalhes E eu quero saber Com quem ela vai Pra onde ela vai Que horas Que horas volta Cada milímetrozinho Cada itenzinho Eu cobro mesmo Se falar assim Ah, vou chegar Vou sair de casa 10 horas Deu 10 e não Já começo a perturbar Tu não ia sair 10 horas Nossa, sério Porque eu sempre Eu tenho uma linha de metrasalha Pra sair Inclusive o moço que me leva O Vinicius Você já conhece Ele sofre com isso Que eu marco Vinicius, não Eu vou sair de casa 10 horas Aí o Vinicius fala Tá bom então Aí tipo assim Dá 10 e 10 10 e 20 Mas você não vai descer Não vai descer não Próxima Então foi Pô, no iás Foi te falar Que tinha ficado Com uma menina É a vida da cara dela Gente Ela já esperava Ficou que eu começo a chorar Fazer um monte de... Quando ela falou Mãe Mãe Eu quero te contar uma coisa Por que você tá sem desmantar Eu quero te falar Você ficou com a fulana Na raiz de mim Foi Ah tá Eu não sabia Exatamente sim Jata É Meu Deus É pra fazer todas essas perguntas Não sei Qual dos ex Que a iás Mais Gosta Só tem um aí gente Nenhum Eu não gosto nenhum Próxima A iás é mascaína? Sim Ela deixa você fazer o que você quiser A iás Não, não deixa não Tudo é conversado antes Iás é cor Foi Não Tinha o que você mais odeia Na iás A bagunça que ela faz Você odeia? Não A bagunça que você faz É o que eu não gosto Você odeia alguma coisinha Não É bagunça só Nem você Que dia que você for fazer um vídeo Sobre a rotina de vocês Lá no YouTube A gente sempre faz Ah Todos os dias Mas vocês não gostam de assistir Qual Ah isso já foi Até preparada pra ter uma nora Ah gente Faz parte da vida né Aquela não Ela não tá preparada nem pra ter uma nora Nem pra ter um gelo É gente Entendeu? Ela tá preparada pra ter nada Já foi Não já Então Próxima A iás é sentinha Quem não tá preparada pra você ter uma namorada Acho que é a Amanda Que vai ficar com o seu Acho que nem eu Nem eu psicológico Não é psicológico Principalmente A iás é sentinha Tinha Tinha você deixa a iás de beber álcool Não gente Algo a gente usa pra limpar as mãos Beber bebidas alcoólicas Ela não liga não É porque tipo assim A maioria dos meus amigos bebem E eu falo isso tipo assim Tranquilamente Só não vou expor né Porque não tem necessidade Inclusive Brincadeira Mas eles A maioria bebem Entendeu? E eu tipo sempre saio com eles E eles bebem E por opção minha Tipo a mandinha também não bebe Por opção nossa A gente não bebe Entendeu? Mas tipo assim Não vou mentir que eu não provei alguma coisa Eu acho que assim também É questão de hábito né Eu não bebo O Brené toma cerveja e tal De vez em nunca De vez em nunca mesmo né Não chega a ser nem Às vezes uma vez no mês Menos É se a gente estiver fazendo chuchuás Se tiver uma festa e tal E é raro mesmo Que ele beber Mas assim Eu não bebo Porque eu não gosto É uma coisa minha Ela bebeu de vez em nunca Ice E ela não gostou É mesmo assim Quando eu vou beber tipo Quase uma ou duas vezes no ano Que eu vou beber minha ice Eu não chego a beber uma garrafa inteira Eu não consigo É verdade Então assim Então assim A Yasmin provou a ice Ela até gostou da ice Não vejo problema Né Agora Ah mãe Meu aniversário Você deixa eu beber um drink? Deixa Já eu ia no restaurante Fui lá pedir Ela deu uma doada Eu não gosto de nenhum Nenhum Aí distribuiu pra quem tava lá na mesa Nenhum Eu não bebo Ela não gostou Eu sou muito fresca Eu tenho dor de cabeça É muito fácil Então esse negócio que tem álcool Eu tomo Na hora me dá uma dor de cabeça Então eu prefiro não beber Porque tipo assim Eu não acho que ele goste super prazeroso Eu não acho gosto ruim É Eu não acho gosto prazeroso Que é uma coisa que Nossa que vontade de beber E eu já fico com essa dor de cabeça Então pra mim Não adianta de nada Sabe Parece que eu tô Eu não vou beber Tipo só porque Ai tá todo mundo bebendo Eu tenho amigos que tipo assim Realmente gosta de beber Tipo nossa Quero sair hoje Quero beber Realmente Entendeu Mas a gente cargaria De cada pessoa Minha mãe e minha avó Bebiam uma cervejinha Todo final de semana em casa Dando a faxinazinha Fazendo a comida E eu nunca gostei Minha mãe fumava em casa E eu nunca fumei Então assim Eu acho que vai de pessoa pra pessoa Não é que a gente proíba A gente não precisa proibir Tia Defina a yaizinha em uma palavra Essa eu quero ver Filha Nossa que merda Eu te amo Sou chata Minha chatinha preferida Ai gente Filha Qual estilo combina mais com a yaiz Manda beijo pra Gabi Qual estilo combina mais? Era bipolar Então eu não sei Gente A minha mãe Ela gosta que eu não me visto Que nem parte Ela gosta É porque tipo assim A vida inteira Eu nunca gostei De me vestir Tipo de vestidinho Nem de nada Então hoje em dia Quando eu saio de vestido Quando eu saio de saia Ela fica Ai tá tão linda Entendeu Não E a Yasmin Desde sempre Desde sempre O negócio dela Era roupa larga Tênis Nunca foi vestido Saia Ao contrário da Helena A Helena pede Não sou nem Eu que A Helena tá em casa Fala Ai mãe Posso colocar uma saia Aí a Helena Ela quer escolher roupa polinita Roupa rosa Eu nunca Comprei coisa rosa Pra Helena Ela que Eu nunca gostei De roupa muito apertada Ou de roupa Tipo Ou de sainha Rosa, sandália, sapatilha Nunca gostei Nunca gostei Então tipo assim Pra minha mãe Quando ela me vê saindo assim Hoje em dia Ela fica feliz Inclusive hoje Eu acho que vou sair pátia Mãe Acabou as perguntas Foi isso Foi de boa pra responder Vai Parabéns Bom gente Espero que você Houve dado pra matar Algumas dúvidas Curiandades de vocês Gostei bastante Fazer esse vídeo Com a minha mãe Se vocês quiserem Que eu faço esse vídeo Com o meu pai Deixa um like Se inscreve aqui embaixo No canal E ativa o sininho Pra não perder nenhuma novidade E é isso gente Um beijo Até o próximo vídeo E tchau Tchau Que se esquecesse Bye bye Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma